Salve, salve, família Chave! Tudo bem com vocês? Deu um probleminha aqui no outro cartão de memória, perdi a gravação inteira da noite Que legal, né? Super de boas! Estamos aqui junto com as Ronerteiras na Ronerte E o XJ tá aqui 4 e 1 solcando pra verrar pra vocês aí Beleza, família? Comentando aí sobre o vídeo que teve aí algumas críticas bem negativas Mas, galera, a gente dá o que a gente tem de melhor, né? Se aí várias pessoas desejaram aí acidente, desejaram assalto de verdade, essas coisas Porque pra quem entende, quem tem uma mente aberta, sabe que aquilo foi uma brincadeira, né? Mas pra quem não tem e quer, gosta de brincar por besteira, aí pronto Aí critica e fala uma coisa ruim Mas não é assim não Ficou uma lixa, foi, no pneu? Agora ficou só desse lado aqui O outro lado é muito fácil Ficou muito, foi? Não, não dá pra ver Porque esse calçamento aqui ela não entrou Verdade Na avenida, né? Na avenida eu dou um borrachão É porque ela escorregou Quando eu dei o borrachão Ela veio pra esse lado Aí ela deitou Mas graças a Deus não caí, né? Mais uma coisinha nova aí pra vocês Borrachão aqui de XJ De XJ, lógico, né? Sim, galera, voltando ao foco Infelizmente tem pessoas aí que tem a mente um pouquinho fraca Ou sei lá, alguma coisa do tipo E ficou desejando um monte de coisa ruim aí No vídeo da gente que foi uma pegadinha Uma brincadeira que a gente fez Porque um monte de inscritos Vai menina, vocês têm que fazer Não sei o que Beleza, vamos fazer Não tô criticando, tá família? Gostei muito da ideia aí E tudo Mas infelizmente teve os que reclamaram, né? Mas tudo bem E boas E boas mesmo Eu não vou poder parar Porque a Honest tá aqui na minha cola Então eu não vou ter como parar aqui Cadê a Honest? Cadê a Honest? Tô vendo aqui a Honest pelas bolachinhas Ei, dá o borrachão agora pra eu gravar Tu tem que se levantar um pouquinho Tem que se levantar Tem que levantar um pouquinho pra tentar dar o borrachão Aí a moto roda de bucho Cuidar hoje na XJ mudou só de um lado É isso tio, querendo fechar a gente E como eu só tenho 12 minutinhos de vinho Aí aqui tá menos ainda O momento de gravação tá menor ainda Não sei se as meninas vão entrar aqui pro posto Ixi, que medo Acho que não vai ter nada de boa Na Honest Bora Vai parar aonde? É melhor pelo menos pra ali Senão os caras vão brigar com a gente do posto aí Mas vamos trocar de moto Ah tá, beleza Que era pra parar Pra poder pegar, entendeu? Vai descer Rafa, desce Vamos trocar aqui de moto, galera Trocar a XJ aqui na Honest Será? O que vocês acham dessa troca? Ai Vamos Como é que desligou o alerta? Ai eu fui Vamos lá Vamos lá Dar um rolêzão aí Na Honest das Honestes Deixa eu ver se tá vendo a câmera aqui Bora? Olha o Honestão aqui O Honestão aqui E o XJ Ali Vou dar borrachão na Honest aqui Ok, vai dar borrachão Vou dar borrachão na Honest Seu sinal abriu Tem nem como Vamos embora, Honestão Cadê o XJ? Eita, corredor apertado Dá, poxa Que isso, tio? Quer me fechar? Pleno corredor Cadê a XJ? A XJ tá aqui do lado Do ladinho aqui Das meninas da XJ Nossa filhota Eu apoiando na Ronde Vai dar borrachão Vou tentar Oxe, dá não, velho Tem muita força pra segurar Dá não Sei não, velho Falhou aqui Borrachão de Honest falhou Vai, vai, vai Ai, meu Deus Vai, vai, vai Vai Nada, falhou também Não, honra Não, nem, né Pô, mas Só Só Ou o sinal vai abrir Bora Bora A gente já tá aqui E só o cano Na nossa place E a gente Rodertão A gente Opa Aquela é polícia Aleluia E o sinal não vai fechar Ei, é impressão minha Ou é polícia ali Ei, eu acho que isso é polícia aí Acho que talvez dê um enquadro aí Se der enquadro tu para Se teu documental comigo Tá ao contrário Aqui Passa junto Porque se mandar parar Para as duas O documento tá trocado Deixa eu ver se eu tenho tempo ainda De vídeo tenho Tá gravando Olha só, galera Sai no ronca aqui Olha a polícia Ih, galera Será que vai ser um enquadro É um monstro Tá com cara de enquadro Uma enquadra, viu Ih, será? Que isso Já tá Já enquadraram o outro ali Eu e a XJ com medo Aqui A gente e as moneteiras Aqui com medo Os caras pararam Olhando pra gente E a gente de Honert Pronto Ih, eu me esqueci Que isso era faixa Fico perdidinha Aqui no alerta da Honert Ó, isso é o que? A declaração aqui Olha Ainda existe pessoas românticas Olha só O carrinho ali De declaração Isso aí Cadê os caras da polícia? Olha só, galera Olha só Mais um pouquinho Pega não A gente não pega Por quê? A gente tem carta branca Lógico, né? A gente é mulher Imagina se eles sonham Que no sinal de trás A gente tava tentando Dar borrachão Isso já é ericórnio Eu também Chega a parar Olhando Quase Quádrico Quase Dá nem pra correr Os policiais ali Pronto Só quando eles iam embora Que dá pra a gente andar Tô em dúvida Será que a gente vai entrar Ou é passar do outro? Deixa eles passar no sinalzão Só faltava o sinalzão Fechar ali Rafa teve medo Cadê a polícia? Vai embora, rapaz Tô brincando Eles fazem muito Sempre por nós Parabéns aí Pela coragem De cada um Tem que ter Sangue no olho Vou trabalhar Correndo atrás Batalhando Se esforçando Os caras são demais Os caras são os caras Só não deu um exemplinho Ali, né? Que ele passou E deixou todo mundo No sinalzão vermelho Mas Mas, mas, mas Resumindo Olha depois Passando aqui Chama na XJ Aqui nas aceleradas Até as tias Ficaram com medo Ali de nós Vamos embora Mais rolêzão Aí na Honda Das Honda Deiras Bora simbora Os tios fecham mesmo Aqui no corredor Aí nem deixa Nós passar E a gente fica aqui Tudo fechadinho E aí galerinha Vamos aí dar um rolêzão De novo Aqui na Honda Das Honda Deiras Que minha câmera acabou Eu tô aqui Fiz um empréstimo De câmera Que a minha acabou Vamos embora Rolêzão Monstro Aí Mais tempo Que eu tinha pego Numa Honda Aqui galera Será que meu coração É roneteiro Ou é xj Que é o da Família Chave Eu vou ficar Em mais um sinal Não acredito Vou parar Ali Tá Tá Eu não sei Como é que eu vou dar Tá Eu dou o retorno Lá embaixo Aí tu volta Entendeu A gente divide Aqui o passeio Família Divide aqui A excursão Aqui na Honda No Honda Então Das Rodas Rosa Que não dá Pra vocês vir Eu vou parar Lá embaixo Pra vocês olharem Ela direitinho Não sei nem Se minha câmera Tá legal Deixa eu subir Mais um pouquinho Aqui Acho que melhorou Mais agora Tá melhor A câmera Melhor Tava muito baixa Não sei nem Se a gravação Prestou Foi mal Família Na mãozinha Na mãozinha de Rafa Pra ajeitar A câmera Onde é que vai ter É valenta É uma tocada Da puxa Chegar aqui Chegar aqui Me dá um medinho De leve Esse carrinho De som Ainda tá aqui E já era Segundo sinalzão Perdemos um sinalzão Aqui E minha bateria Tá já acabando A da minha câmera Tava com 40% A daqui De Marcela Das Ronderteiras Deve estar com menos ainda Porque tava já mostrando Deixa eu ajeitar Esse retrovisorzinho Que cobre minha visão Tá bonitinho galera Tô pensando aí Quem sabe né Quem sabe Quem sabe Retrovisor aí Dá pra ver Quem sabe Atender os pedidos Aí de mais de 10 mil Pessoas que me pedem Pra mudar As bolachinhas Já xj Quem sabe Se não pode ser Um especial 20k Pode ser Vou pensar no caso De vocês Beleza Vê a xj Mais chamosa aí né Vamos pensar no caso A mulher aqui Chega parou A mulher passando Bem devagar Chega deu uma carreirinha Ali quando escutou o ronco Vai vai Vou parar ali pra Rafa Curtir a máquina A máquina hoje tá limpinha Foi pro lava jato Só o xj Que dá sujo Como é que ele vai ver Os inscritos lá na arena suja Como é que ela vai ver Tem que ser lava Tem que ser bem limpinha Bem lavada amanhã Concordo com vocês Plenamente Ixi Deixa eu parar aqui E aí I'm drunk You're not Faded on another level Bout to leave the spies Rippin' Down off the walls In the party But I'm in the back Post-it So nobody really Notice life I don't know How to act Not to fill another One up in the parking lot But I'm not a dummy Never drinking Ever trap Passing with my Obrigado.